Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas se der uma vontade Segura a cabeça do moço, agarra a cabeça do moço Molha ele, mama ele, chupa ele todo Agarra a cabeça do moço, vai, segura a cabeça do moço Agora a foda é boa, não tem como esquecer Agarra a cabeça do moço, vai, segura a cabeça do moço Mano, amor é gostoso, não tem como esquecer Segura a cabeça do moço, agarra a cabeça do moço Molha ele, mama ele, chupa ele todo Pra você que não entendeu, eu vou mandar de novo Presta atenção, ó, segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço, molha ele, mama ele, chupa ele todo Segura a cabeça do moço, segura a cabeça do moço Agarra a cabeça do moço, molha ele, mama ele, chupa ele todo Hoje é dia de maldade, hoje é problema O DJ Sorriso 22, hoje pode, hoje deve Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Faz o teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Segura a cabeça do moço, segura a cabeça do moço Hoje é dia de maldade, hoje é problema O DJ Sorriso 22, hoje é dia de maldade, hoje é problema Hoje pode, hoje deve, hoje pode, hoje deve Fala dapla, dapla, ponto Flote do funk, não, não Noutube é ponto comba, Flote do funk, oficial